Eu nunca tenho confiança na CDAO, nunca tenho confiança na União Africana, não tenho pouca confiança na CPL, você sabe que não pode me ter, porque a CPLP também está controlada para Portugal. Vou perceber. E países de CPLP, alguns que estão bem. E tem aqui em que manda o antigo primeiro-ministro de São Tomé, Príncipe, fazer esse pedido para a CPLP, para a LOP, para ela não ter forma perante o problema da direção, fazer recentemente, para essa manga de vosso olhar, na Moçambique é condenar essa violação do artigo 94. Na Moçambique, como se socorra da ponta-pé, na construção da ponta-pé, e diga, pá, ponta-pé, ponta-pé, desprezo, desprezo a lei, o misto mata a lei. O misto mata a lei. Por isso, DSP não garantiu como, para ter total apoio. Para ter total, total, total. E não não contou como ligou-se e as claras. Lá lá queima, cá o de sucundicatém. DSP, lá lá queima, cá o de sucundicatém. Ligou-se para não ligar a coisa, não chamar o nome limpo, pós. Doutor Munir, eu contei. E para falar a voz como lá lá queima, cá o de sucundicatém. Verdadeiros pesquisistas, que faziam parte do Comitê Central, membros e biópolíticos, lá lá queima, cá o de sucundicatém. É, possivel, má o de sucundicatém. Elementos de Jacques, lá lá queima, cá o de sucundicatém. Recentemente, que foi soltado. E militantes, apoiantes e simpatizantes do PNGC, lá lá queima, cá o de sucundicatém. É, que não deixam outro. Ora, como alguém está a mandar, similícias, para ir na sede de um partido, que tenha-se liberdade, perante lei, violento aquilo de direito, que alguém, e que faça parte de uma sociedade, não tem que tirar fora. Não tem que tirar fora. Então, se socorro, não quero falar ninguinho, que não é de pegar arma, para matar se socorro, para matar quem, não. Não vai arrancar se socorro, porque se socorro, há pecadores na rua. Se socorro, não busca uma maneira de recorrer, para que rima mais. milícias, não tem que tirar arma, não tem que tirar arma, não tem que tirar contra a corteira. Não vai deixar ela na corteira. Nós estamos conversando no país, para não fazer eleições legislativas e presidenciais. O povo não vai conseguir dinheiro, não tem que investir. Ninguém quer lançar arma para ninguém. Diga que vou fazer. Porque alguns chefes militares, jení, estão sequestrados. Não conta a você. Está lá sim, que patente, não dá dinheiro, não sei o que, mas não conta a vontade, porque é coisa, porque é meio de morte. Não conta a você. Então, esta não é uma delas como é apoiante de se socorro. Dia que o povo lenta, aquele dia que vão não ter prova de comer, e tem chefes militares, que foram montando a munição, que tem maneira. Eles ficaram com ele assim, que são um cacho, no mundo de menino, são uma galinha molha. Só sim, senhor, sim, senhor, é foro.